Para trás, seta. Para a direita, não. Seta. Para a esquerda, seta. Para a frente, seta. Ok. Não, é um lixo. Como que eu pula? É ruim. Como é que você vai pular? Mexer no mouse? É, você mexe com o cotovelo. É mesmo, pera. Aqui tem gente que muda a barra de espaço para o zero. Para o zero? Ah, tá. O louco, mano. Você tem que jogar com a mão esquerda. Você tem que jogar, tipo, mó estranho. Caraca. É impossível jogar assim. Sabe por que o Red chamou? Porque ele disse assim, que você ia ser muito generosa e ia comprar todo o seu dinheiro de pedra para a gente finalizar a ilha. Nossa. Não precisava ser tão direto, né? Mas não foi assim? É. Mas se tem pedra grátis, porque é um saco. Já demora muito. A gente precisava de, tipo, de seis mil packs para terminar essa coisa aqui. É. Ele ia ter que ficar uma hora, só minerando, minerando, minerando. E ela vai fazer isso. Bê. Põe para lá a pedra, por favor. Suplicamos. Né? É... Você tem qualquer... Qualquer foto que mostre sua cara? Eu quero ver. É. Era isso. Sei lá, no Facebook, Twitter, qualquer coisa que mostre sua cara. Quem? Tá, eu sei que você sempre grava. Tô gravando. Quero ver your face. Compra pedra. Por favor. Suplicamos. Vai de joelho, de joelho, assim, ó. Por favor. Te damos sopas infinitas. O que você ganha? Sopa. A gente deixa você usufruir das Jesus Craig. É. Sopa. Sopa. Sopa é vida? Tudo é vida. Não, ela vai entrar na sala de sopa. Não, não, não existe sopa aqui. Aqui não tem sopa. Não, já era. Baús são de mentira. As sopas que tem nos baús é tudo mentira. Você vai morrer envenenada. Nossa, quanto item que tem aqui? Fui eu. Mouse. Vai, deixamos você usufruir da Jesus Craig se você comprar pedra. Se você comprar pedra pra nós. Por favor. De joelho. O que eu posso fazer? Fazer? O que você quer fazer? É só você... É só você ir lá no spawn, digitar base no spawn, ir lá e ficar comprando pedra pra gente. Até seu dinheiro acabar. É. Ou até sua hotbar encher. Vê quanto de money você tem. Se eu não me engano, você vai ter 20 mil. É 80 cada 32. Suplicamos. Por favor, onde que começa a nascer muito mob aqui? Você não sabe como que é aqui. Por favor. Vou gastar mil. Não, mil é pouco. Gasta dois mil. É, dois mil dá pra encher. Quase inventaram. Então... Por favor. Por favor. Mil, vai, compra mil, compra mil. Vai de joelho. De novo? Meu joelho tá doendo. Mas tá, cadê você? Ela sumiu. Ela... Foi você que fez sua skin? Foi. É, não. Eu só também fiz a minha. O que que tá escrito atrás? RF. Headforce. Também tá escrito JJ. Júnior. 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 Pois é. Vai, Júnior. Três horas já. Tá bom, falou. Vai ter que sair? Sim, falou. Falou. Tchau, tchau. 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 Uh, tá bom, tá bom Não, 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 não Vem, 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 vem Entra na casa Cuidado com o minisome Vai enquanto eu dou cobertura Coloca no baú de pedras Que é esse Esse, esse, esse Ah, obrigado Vamos jogar no Hypixel Cakecraft 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 Tô indo pro lobby 1 pra amor Cake Vai pro lobby 1 do Cakecraft Aceita par aí, ah tá Lost Qual? Lost World? Esse mapa? Ah, tá Você não tava querendo aquele vermelho? Ah Sei, sei, sei Vai começar em 3, 2, 1 Agora Começou a matança Matei Ah, foi quando eu ia te vingar Vamos lá Olha como eu ia te vingar Assim,776 Rei Ah Que isso, Rê Rê Você não tá ganhando Não conheço você Não é a Rê Rê que eu conheço Ai Acabou? Ah tá Segundo de novo Ok, então vamo lá no Slend? Ai, eu sei que tem que ir pro Lobo 1 Então vamo lá pro Slend? Tá Tô esperando aqui você Quando você entrar no server Você avisa aí no Skype Vamo nesse que tá aberto Tchau Tchau Hasam Tchau E assim ficou pronto.